O mosquito Aedes aegypti põe o ovo que pode permanecer viável numa superfície seca como essa por até 400 dias. Em contato com a água, o ovo se transforma em larva. E é aí que entra em cena o produto desenvolvido pela Embrapa, um inseticida biológico que a Rose Monerat vai explicar pra gente. A Rose que é pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Rose, como é que esse produto funciona? Bom, esse produto é a base de uma bactéria que mata a larva do Aedes aegypti. Essa bactéria, uma vez ingerida pela larva, causa uma intoxicação, levando a larva à morte. A grande vantagem desse produto é que ela é específica pra matar a larva do inscrito e não afeta nenhum outro ser vivo que entra em contato com ela. E quando é que esse produto vai estar disponível no mercado? Acreditamos que mais dois meses.